Bolsonaro potencializa a pandemia contra os povos indígenas. Esse governo vem promovendo mais um genocídio contra as nossas nações. Já são 143 povos afetados pelo novo coronavírus, quase 20 mil casos e mais de 500 mortes. Importantes lideranças já foram vitimadas pela doença. Sem apoio do governo, a tendência de rápida expansão do vírus e mortalidade ainda maior entre os indígenas. A mortalidade por Covid-19 entre indígenas é o dobro da registrada no restante da população, sendo 150% maior na Amazônia Legal do que a média nacional. A maioria dos indígenas que faleceu é idosa, ou seja, pessoas que são os guardiões dos conhecimentos tradicionais e que com a sua morte levam um conhecimento que é provavelmente difícil de ser reposto, de ser recolocado. Não há uma política estruturante, algo que foi construído para combater o Covid-19 nas terras indígenas no âmbito do Estado. Pelo contrário, o que nós percebemos é um desgoverno, uma ausência, uma omissão do Estado, um racismo estrutural, um racismo institucional e essa negropolítica que nos mata, que está matando não só a população indígena, mas a população brasileira como tudo. O plano é de extermínio. No ano passado, o governo suspendeu assistência a indígenas que estão fora de áreas demarcadas, medida que agrava ainda mais as dificuldades desses povos no enfrentamento à pandemia. A irresponsabilidade deste governo de não dar as condições, desde o início, desde março, abril, para os distritos sanitários especiais indígenas, subsistema de saúde indígena, de atuar com rapidez para atender essa população, a gente pode classificar como um ato de negligência que beira a uma situação de genocídio. O escolhido para presidir a FUNAI foi um delegado ligado aos ruralistas que defende a exploração de minérios em terras indígenas e já atuou contra esses povos quando foi ouvidor da FUNAI. Também foi nomeado para coordenar as ações da FUNAI com indígenas isolados um pastor evangélico. O método de Bolsonaro repete o passado colonial brasileiro. Dizimar os povos indígenas para tomar as suas terras e ganhar muito dinheiro. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento. O aumento de queimadas e desmatamento tem relação direta com esse plano. A perversidade de Bolsonaro contra o povo é um projeto de governo. O Ministério da Saúde usou apenas 29% de todos os recursos previstos para o combate ao coronavírus. O resultado é um número crescente de mortes no país há mais de quatro meses seguidos. Já morreram mais de 80 mil pessoas e mais de 2,2 milhões foram contaminadas. O desmonte promovido por Bolsonaro também ameaça a educação. O governo tentou acabar com o Fundeb, que é a fonte de recursos para financiar a educação básica. Após propor retirar parte dos recursos do Fundeb e sua participação no fundo, o governo federal foi derrotado pela União da Oposição, com lideranças estudantis de professores e representantes da sociedade civil. A transformação do Fundeb em financiamento permanente foi aprovada na Câmara dos Deputados e ainda haverá aumento da participação do governo federal na composição do fundo. A complementação da União no Fundeb, ela passa de 10% para 23%. E nós conseguimos manter o custo aluno qualidade. A ideia de qualidade não vai ser só o resultado na prova quantitativa, o indicador. Ele vai também olhar para a escola. Vai ver o que é a escola, o que é essa escola. Dentro dos limites possíveis, a gente chegou num texto muito importante e que, de fato, promete avanços aí, sabe? Uma vitória importante para o movimento Fora Bolsonaro. A Lava Jato cometeu diversos crimes e moveu um processo político ilegal contra Lula. Agora tenta, a todo custo, ocultar as provas dos crimes cometidos. Além das revelações da Vaza Jato, os dados em posse da própria Operação Lava Jato seguramente provarão os desvios cometidos nas investigações. Por isso, os procuradores resistem em compartilhar as informações com colegas da Procuradoria-Geral da República, mesmo após decisão do STF. Em outra frente, a defesa de Lula também pediu à Justiça o acesso às informações sobre a colaboração ilegal da Lava Jato com agentes do FBI. Os advogados querem que o STJ compartilhe os registros de troca de informações, contatos, encontros, provas e procedimentos conduzidos pelos agentes do FBI. Informações que ajudarão a provar que as condenações de Lula foram pré-pabricadas com a ajuda de agentes estrangeiros. Anula, STF. Anula, SBF. Olé, 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 olá!